E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um dispositivo arretado, gente. Eu estou falando dele, do Samsung Galaxy Book 2 360. Esse bichão aqui, gente, tem configurações, inclusive tem tela AMOLED mesmo. Então a gente já espera aí um brilho e uma qualidade de imagem sensacional, entre várias outras características que eu vou contar pra vocês depois da vinheta. E uma coisa que a gente já espera da linha Galaxy Book 360 é qualidade e design. É tanto que eu estou bem ansioso pra botar as mãos nesse sem-vergonha. Porque sim, tem ó, a proposta, gente, é de ser um dispositivo extremamente premium, tá? E versátil. Eu vou mostrar pra vocês no detalhe. Aqui nós temos o guia rápido, caso surja alguma dúvida, você já vem aqui. Tem também o contato do suporte técnico, tudo direitinho, olha só. Isso é importante, né? Nessa lateral aqui nós temos o cabo USB tipo C nas duas pontas. Hoje em dia acabou, meu irmão. Esse negócio está com aquele outro padrão de carregamento de pino. Não, tem que ser USB tipo C, que aonde você estiver tem um carregador com esse padrão aqui. E vem o cabinho, como vocês estão vendo, e vem também, olha ele aqui. Olha só a fonte, que aí você olha o tamanho, aí você diz, assim, é o macho. Será que é potente essa fonte aí? Tu é doida, é o que tem de pequeno, tem de potente. Presta atenção aqui no detalhe, gente. Essa fonte, ela consegue chegar até 65 watts de potência. É uma fonte super fast charge. Então temos sim aqui uma fonte com uma potência muito, mas muito boa para o notebook, né? E eu vou agora tirar ele. Eita, pega, rapaz. Vou tirar ele dessa caixa e vou mostrar para vocês no detalhe. Deixa eu colocar aqui a caixa para o lado. Lembrando você que ainda não está inscrito no canal para se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Porque agora, lá vem ele, gente. Lá vem ele. Se liga, ó, ó. Como vocês puderam ver aí, o bicho é estiloso, rapaz. Arretado. Mas se liga só que eu quero mostrar para vocês no detalhe isso daqui. Tá vendo esse botãozinho aqui que eu vou tacar o dedo sem dói nem piedade, ó? É o botão de ligar e desligar. Só que não é só disso. Ele também, ó, já está ligando aqui. Tela AMOLED. Vamos falar mais sobre essa tela já já. Ele também, gente, tem o leitor de digital integrado. Inclusive eu vou, ó, vou tirar esse adesivo aqui. Porque olha só. Só configurar aqui o leitor de digital e pronto. Vai desbloquear tranquilamente. O teclado, como vocês estão vendo, é retroiluminado, né? Até porque nós estamos falando aqui de um dispositivo extremamente premium. Então não poderia ser diferente. Aqui nós temos o adesivo indicando que é um Intel Ivo i7. É um Core i7. E aqui, gente, preste atenção nesse detalhe, ó. A gente já consegue ver uma informação importantíssima. Que é o armazenamento interno de 1TB SSD NVMe. Que tem sim uma velocidade de transferência tanto de leitura e escrita extremamente rápida. Com 16GB de memória RAM. A tela tem 13.3 polegadas com tecnologia AMOLED. E esse detalhe aqui, ó. Preste atenção aqui. Ó, botando o dedinho aqui. É touch, gente. Nós estamos falando aqui de uma tela touch screen. Aí você diz, Gesiel, mas vem cá. E essa linha 360 da Samsung? Por que 360? Pois é. Boa pergunta. Gostei da pergunta. Por conta disso, gente. Preste atenção aqui, ó. Ó, ó. Calma. Calma o coração, pelo amor de Deus. Não vai quebrar, gente. É feito pra isso, cara. Ele vira basicamente um tablet. E como ele tem um peso super leve, né? Pesando aí 1,160 gramas. Você consegue segurar ele tranquilamente na mão. Eu vou até fazer o seguinte, amor. Vou colocar aqui o meu e-mail. Eu tenho que fazer as configurações iniciais, tá, gente? Porque eu preciso mostrar mais detalhes desse dispositivo pra você. E agora vamos falar um pouquinho sobre as configurações do Galaxy Book 2 360. Começando pela sua tela de 13.3 polegadas, com tecnologia Super AMOLED, resolução Full HD, sensível ao toque, com abertura de 360 graus. Isso é muito legal, né, gente? Realmente muito, muito bom. E taxa de atualização de 60 Hz. Quanto ao processador, tem a versão com o Intel Corel i5, de 12ª geração. E tem a versão que eu estou testando, que vem com o Corel i7, também de 12ª geração. Com a GPU Iris Xe. Quanto à memória RAM, tem versões com 8 e 16 GB LPDDR5. O armazenamento, como eu já falei pra vocês, é SSD NVMe. Tem versões de 256, 512 e 1 TB. Mas e a bateria, Gesell? Eu gosto de bateria, mas eu não gosto de ficar me preocupando, não, com esse negócio de estar o tempo todo na tomada. Pois bem, nós temos aqui uma bateria de 59 watts hora, com suporte ao carregamento rápido, de até 65 watts de potência. O que é muito bom. Agora, o que eu achei muito legal nesse notebook é que, apesar dele ser bem fininho, ele tem várias conexões. Como, por exemplo, nessa lateral direita, nós temos a entrada para cartão de memória microSD, entrada para fone de ouvido com suporte a microfone e uma conexão USB 3.2. Já do lado esquerdo, nós temos uma porta HDMI, duas portas USB-C, sendo que uma delas é a Thunderbolt 4. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção, mas uma coisa que muita gente dá valor, e eu sou uma dessas pessoas, é o padrão do teclado. Temos um teclado ABNT2, com suporte ali ao C cedilha. E claro, não adianta a gente olhar apenas para o padrão, temos que entender o conforto das teclas, a sensibilidade e tudo mais. E posso garantir que esse teclado é muito, mas muito confortável, muito gostoso de se usar. Sem falar do trackpad, que sim, tem uma sensibilidade muito boa, super responsivo, e eu particularmente achei muito bem aproveitado aqui essa região do trackpad. Bom pessoal, mas claro que eu sei que vocês querem saber mais, né? Vocês querem mais informações, que eu fale mais sobre as características desse notebook, que tem muita coisa para a gente discutir aqui. E lógico, eu vou trazer um vídeo muito mais completo, falando tintim por tintim para vocês, do Samsung Galaxy Book 2 360. Esse sem vergonhinho aqui, ó, 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 ó. Se liga, olha só gente. Virou aqui, ele rotaciona também, tá gente? Ele funciona em todas as posições que você precisar, que você quiser. Legal demais. Mas é isso, o vídeo de unboxing e primeiras impressões vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e tchau!